Três conceitos sobre startup, muito bem, e a gente vai bater um papo sobre cada um deles. Primeiro esse do Steve Blank, o pai das startups, diz que é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio repetível e escalável. Faz sentido essas duas palavrinhas para a startup, Alexandre? O repetível e o escalável? Com certeza. Principalmente hoje, a gente vai fazer aplicativos, a criação de aplicativos, e a escalabilidade tem muito a ver com isso. Quando a gente fala que tem que ter um modelo de negócio repetível e escalável, é entregar sempre o mesmo produto, sem grandes customizações, vamos dizer assim, e que ele possa escalar muito rapidamente. E aí os aplicativos são uma possibilidade que você tem. Então, quando a gente fala do universo de startups, normalmente a gente está falando de empresas de tecnologias, porque se usa de tecnologias para poder escalar muito rápido. Então, quando você ouve, ah, mas não tem startups de outra área, é só de tecnologia? Até existem da área médica, por exemplo, a Tesla é uma startup até hoje, que fabrica carro. Mas quando a gente fala realmente do termo startup, 99% das empresas que você vai ver são empresas de tecnologia que têm tecnologia por trás para poder escalar, né? Uber, é 49, é 49, é 99, Nubank, então, diversas, Conta Azul, Resultados Digitais, todas elas utilizam tecnologia para poder crescer muito rápido. Então, esse termo escalável, eu acho que é o que mais a gente vai falar do universo de startups, né? Boa! Até no complemento, um outro conhecido também, o Eric Ruiz, criador do Lean Startup, ele já define, ó, uma instituição humana criada para entregar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Não sei você, Alexandre, mas eu acho que estamos, mais do que nunca, vivendo num período de extrema incerteza, né? A gente não tem a menor noção do que vai ser mês que vem, né? Quando você me falou lá, outubro, eu digo, pô, outubro tá longe, o que pode acontecer nesse período todo até lá, né? Realmente, as startups, elas vivem num ambiente de extrema incerteza, né? Então, por isso que, normalmente, uma startup busca fundos de venture capital, busca investimento anjo, busca capital de risco, porque as chances de dar certo também são muito poucas. Na realidade, a gente tem pesquisas que mostram que de 10 startups que abrem, que começam a existir, uma vai dar certo. Então, se na economia tradicional as chances já são poucas, né? Então, o Cebai tem estudos que, de cada 10 startups, 4, 5 fecham em 5 anos, né? No universo de startups, isso é muito maior. É realmente muito incerto, por quê? Você tá vendo com projetos extremamente inovadores e disruptivos. Então, às vezes, esse produto não está no momento certo de ser lançado e está nessa condição de extrema incerteza, né? Então, eu acho que é importante esses termos que a gente tem colocado, repetível, escalável, extrema incerteza, e também uma instituição humana criada para entregar um produto inovador, eles são chaves aí para quando a gente fala de startups. Perfeito. Até o último aqui, que eu adoro, que é o do Brett, o nosso mentor lá em Stanford. Essa dele é sensacional aqui, ó. Tem mais a ver com a mentalidade e a capacidade de descobrir cliente, compreendê-los e construir algo que eles desejam. Acho que essa, quando você junta os três conceitos, ele é isso. Cara, vou conversar com o cliente, vou ver o problema que ele tem, vou entender isso perfeitamente. Essa, eu acho que é o fator humano que o Eric Ries fala para entender, para eu construir. E é quase que a gente pode ir do Brett ou Steve Blank na ordem, né? Exatamente. E é o que a gente vai ver durante essas três horas aqui, né? Que é muito importante que ter... Eu também sou da área de tecnologia, desenvolvedor, fui programador por muito tempo, o Léo também é programador. E, às vezes, nós, como programadores, a gente já quer começar a botar a mão na massa e começar a desenvolver igual um doido, né? E aí você cria algo que ninguém quer, né? Que esse é um grande problema de várias startups. Desenvolver um produto que ninguém quer. Então, esse momento de descobrir o cliente e entregar algo que ele realmente queira, que você realmente reduza uma dor ali, que você entregue algo que reduza uma dor, é muito importante. Por isso que a gente está focando nesses termos, né? Porque ele é muito importante que você faça esse tipo de atividade antes de começar a botar a mão na massa realmente, né? De desenvolver o seu aplicativo. E que nem o Alexandre falou, existem fases. Até a tua startup, ela tem fases, né? Onde você começa na ideação, você começa a ter ideia, depois você começa a entrar em operação. De operação, você vai para a tração. E depois da tração, que você vai para o scale up, né? É importante respeitar e entender a fase que cada startup está nela, Alexandre. É, normalmente não tem como não seguir esse procedimento, né? Você não tem como você criar já direto uma empresa na fase de scale up ou na fase de transição. Você tem que passar por esses processos. Então, o que nós estamos fazendo aqui é principalmente o pessoal que está naquela fase de ideação. Então, eu tenho uma ideia e quero colocá-la em prática. Então, essa fase é importante você conversar com muita gente, validar realmente. Antes de botar a mão e criar o aplicativo ou criar a sua solução, essa é a fase importante onde você vai conversar com o teu público, com o teu cliente. Então, aquela parte de descobrir o cliente. Então, e essa fase, ela é muito... Eu não diria que são fases menos importantes aqui entre elas. Mas a ideação, ela é essencial para que você crie um produto que as pessoas vão querer. E aí, você não vai gastar muita coisa, na realidade, né? É só a tua sola de sapato. Nessa fase, tem muitas pessoas que vêm conversar comigo, né? E, ah, como é que eu posso fazer a minha startup? Então, assim, foca nesse processo de ideação. Descobre quem é teu cliente, valida bem o teu problema, conversa com muita gente. E aí, você vai ter muita informação para passar para a fase seguinte, que é criar o seu MVP, criar o seu produto. A partir da hora que você criou o seu produto, você entra na fase de operação. Começar a ter os primeiros clientes, começar a ter... Descobrir os seus canais de venda, descobrir quem é... Onde que você pode encontrar um cliente que pague mais. Então, assim, nessa fase de operação, você vai ajeitando ali a sua engrenagem para ir para a fase seguinte, que é de tração, de crescimento. E aí, você começa a crescer mais rápido, né? Porque você começa a ter novos canais de venda, novos processos. É nesse momento aí que muita startup morre na hora de tracionar, porque às vezes você tem um bom produto, mas você não tem um bom canal. Então, você começa a ter que fazer alguns processos de pivô, inclusive. Então, são momentos importantes. E o que todo mundo quer no final de uma startup é que ela se transforme em um scale-up, que deixe de ser uma startup, na verdade. Que você... O sonho de toda startup é ser uma empresa, vamos dizer, grande. E é isso que a gente busca aqui. treinar, capacitar as pessoas para que passem por essas três etapas, de ação, operação e tração, e que se transforme realmente em uma scale-up, em uma empresa de sucesso. Quem sabe até um unicórnio, que é um tempo que a gente dá para startups, até a figurinha ali do unicórnio, para empresas que valem mais de um bilhão de dólares. Então, é nesse momento que a gente quer que todas as empresas cheguem. Gostou desse vídeo? Chegou até aqui o final? Teve insights? Teve ideias? Então, o que você faz? Clica aqui no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar ligado em todas as notificações. Tem alguém que gostaria de saber dessas dicas? Compartilha com ele, manda aqui nos comentários a sua dúvida, e vamos ficar engajados em todo esse movimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho